Clic-Clack Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, vamos trabalhar sobre função modular, galera. Então, a gente já deu introdução nas aulas anteriores no estudo de função, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre a função modular, beleza? Vem comigo, então, para nós entendermos o que é a função modular. Mas antes da gente falar exatamente da função, a gente precisa entender o que é um módulo de um número real, ok? Nós vamos trabalhar essa ideia aqui. Então, vamos definir o que é um módulo. Nós vamos falar um pouco das propriedades do módulo. Vamos falar sobre equações modulares. E, na sequência, obviamente, como a gente faz em todas as aulas, resolver aí uns dois, três exercícios que já foram exercícios de bancas aí. Tranquilo? Então, vamos começar falando de módulo de um número. Professor, o que é isso? Módulo. Você já ouviu falar nisso? Módulo. Veja bem, gente. Agrosso módulo. Módulo ou valor absoluto. Pausa. Preste atenção. Eu disse módulo ou valor absoluto. Isso para deixar claro que dizer valor absoluto e dizer módulo de um número é a mesma coisa. Chama a sua atenção, empresário do concurseiro, porque lá no exercício pode aparecer tanto caracterizada a palavra módulo quanto a palavra valor absoluto. Ambas querem dizer a mesma coisa. Beleza. Então, de um número real, x, que se indica, olha só, duas barrinhas e o número dentro. Ok? Isso aqui é o símbolo que define, que representa a indicação de módulo. É o aparecimento dessas duas barrinhas envolvendo um determinado número ou uma sentença matemática, um binômio, um trinômio. Enfim, ok? Quando aparecer essas duas barrinhas é o indicativo de módulo. E é definido da seguinte maneira. Peço que você preste muita atenção nesse primeiro momento, porque entender a definição de módulo vai nos ajudar principalmente na hora que nós formos resolver equações modulares. Porque nós, para resolvermos uma equação modular, precisamos aplicar exatamente esse conceito, essa definição de módulo. Beleza? Então, vamos lá. O que é o módulo? O módulo de um número natural, de um número real, ele vai ser, nós vamos ter duas opções aqui. Igual ao próprio número, veja bem, x, x. Ele será igual ao próprio número se o valor que estiver aqui dentro do módulo for um valor maior ou igual a zero. Veja bem, gente, dizer maior ou igual a zero é uma forma que nós temos de expressar a positividade do número. Sempre que eu quero indicar que um determinado valor, ele é positivo, eu, matematicamente, digo maior ou igual a zero. Ok? Beleza? Então, isso aqui é uma forma de expressar que esse valor ou ele vai ser positivo ou ele vai ser zero. Porque o zero é o elemento neutro, não é nem positivo e nem negativo. Ele é o elemento neutro. Então, se ele for positivo ou se ele for zero, a resposta disso aqui é o próprio valor. Porém, se ele for um valor negativo, ou seja, menor que zero, que é a forma de nós expressarmos a negatividade, dizer que algo é negativo, é dizer que ele é menor que zero na matemática. Então, o resultado disso aqui, caso ele seja negativo, vai ser menos o valor que ele apresentar aqui. Ou seja, o oposto do que estiver ali. Bom, se o número é negativo, por exemplo, menos quatro, esse aqui é um número menor que zero. O que ele está dizendo ali é que esse resultado vai ser igual a menos o valor que está aqui dentro, que é o menos quatro. E aí, o que acontece? Menos com menos é mais. E aí, a resposta fica quatro positivo. Tranquilo? Professor, eu ouvi falar que todo número em módulo é positivo. É exatamente isso. Toda resposta em módulo é sempre uma resposta positiva. O módulo não admite uma resposta negativa. Exatamente por conta desta definição. Se o valor aqui dentro do módulo for um valor positivo, a resposta é o próprio valor. Então, é positivo. Se o valor que está dentro do módulo é um valor negativo, menor que zero, a resposta vai ser menos o valor que está aqui dentro. E quando eu faço menos um valor que já é negativo, ele se torna positivo, porque menos com menos é mais. Então, a resposta fica positiva. Então, dessa forma, podemos concluir que o módulo não admite resposta negativa. Ok? Sempre valores positivos. Bom, beleza. Então, esse é o conceito de módulo. Aí nós temos o seguinte. Se x é positivo ou zero, é igual ao próprio número, exemplos. Módulo de 2, é o próprio 2. Módulo de 1 sobre 2, é 1 sobre 2. Módulo de 15, é o próprio 15. Ok? Se x é negativo, então o módulo dele vai ser igual ao oposto. Ok? Então, menos 2, menos menos 2 dá 2. Módulo de menos 20, menos menos 20 fica 20. Tranquilo? Belezinha? Aquilo que a gente acabou de falar aqui. Se x é positivo ou nulo, o seu módulo é ele mesmo. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, tá? Para a gente deixar bem claro essa ideia. O módulo de 5. 5, o valor que está aqui dentro é um valor positivo. Então, o módulo dele é o próprio 5. Módulo de 0. O módulo de 0 é o próprio 0. Módulo de raiz quadrada de 4. Bom, raiz quadrada de 4 é 2, mas vamos expressar a resposta na forma de raiz também. Então, raiz quadrada de 4, então o módulo dele vai ser a própria raiz de 4. Tranquilo? O módulo de 21 é igual ao próprio 21. Tranquilo? Beleza. Se for negativo, né? Vamos agora verificar algumas propriedades do módulo. Ok? Então, a gente já viu. Positivo é o próprio valor, negativo é o oposto dele. Uma outra coisa importante no estudo de módulo é nós entendermos algumas propriedades. A partir do momento que você dominar as propriedades, você consegue desenvolver alguns exercícios, principalmente no tocante a equações, de forma mais, digamos assim, simplificada, podendo já ir diretamente a uma resposta usando de uma propriedade. Beleza? Então, vamos ver algumas propriedades importantes e interessantes a respeito do módulo. Detalhe. O módulo dá sempre uma resposta positiva. O módulo de x é x. O módulo de menos x é menos menos x, que vai dar exatamente o próprio x como resposta e positivo. Portanto, o módulo de x é igual ao módulo de menos x. Eles ambos dão a mesma resposta. Segunda propriedade. Se eu tenho aqui módulo de um produto, x vezes y, eu posso separar esse produto em módulos distintos. Isso vai ser igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Exemplo. Se você tem módulo de 2 vezes 3. Tranquilo? Como se fosse o x e o y. Então, eu posso representar isso aqui como sendo módulo de 2 vezes módulo de 3. Quanto que são 2 vezes 3? São 6. Quanto que é o módulo de 2? É 2. Quanto que é o módulo de 3? É 3. Então, o módulo de 6 é 6 e 2 vezes 3 também é 6. Então, você observa que eu posso, no caso de um produto, fazer a separação dos módulos que eu não altero o resultado final. Beleza? Isso já não vale para uma soma. Para uma soma, isso já não vale. Então, eu já não posso fazer a mesma propriedade. Só quando for multiplicação. Inclusive, quando for soma, o módulo de uma soma é menor que o módulo dos termos separados. Então, eu tenho lá a parcela 1 e a parcela 2 sendo adicionadas num módulo só. E depois eu separo elas. Módulo da parcela 1 mais o módulo da parcela 2. Nesse caso, a soma do módulo da 1 com a 2 é menor que a soma individual delas. Ou igual no máximo. Certo? Módulo de uma divisão. Aqui, uma barrinha emendou com a outra. Mas, imaginem aqui a separação. Então, eu posso, eu posso, módulo de uma divisão. É a mesma coisa que eu retirar o módulo do cara que está em cima, no numerador. E, separadamente, encontrar o módulo do que estiver embaixo no denominador. Eu posso fazer essas ações em separado. Vai dar o mesmo resultado. Então, essa é a propriedade da divisão. Aí, eu tenho. Quarta propriedade. O módulo ao quadrado é igual ao próprio valor que está aqui dentro ao quadrado. Ok? Então, repetindo. O módulo ao quadrado é igual ao próprio valor que está aqui ao quadrado. Então, se eu tenho, por exemplo, uma representação assim, módulo de x ao quadrado mais 5 módulo de x menos 3. Para que eu possa desenvolver isso, eu posso, olha só, módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. E aí, você pode, por exemplo, dizer que módulo de x é igual a y. Você pode usar de um artifício matemático, usando que o módulo de x é y e substituir aqui. Então, eu vou ter y ao quadrado mais 5y menos 3. E aí, a partir daqui, você desenvolve. Obviamente que todo artifício feito tem que ser desfeito. Encontrado o valor de y, você tem que retornar aqui e encontrar o valor de x. Mas a gente vai trabalhar isso no outro momento. Ok? Só estou mostrando alguns artifícios que podem ser utilizados. Tá? E que essa linguagem, se fosse representada... Agora, pegando um exemplo de uma equação de segundo grau. Por exemplo, módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui, de acordo com a propriedade, já que módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, eu posso reescrever somente desse formato. Olha só, eu reescrevi uma mesma equação modular, porque eu tenho dentro de um módulo uma variável, eu escrevi ela na forma não modular, usando exatamente a propriedade, já que o módulo ao quadrado é a mesma coisa que o valor desse módulo ao quadrado. Ok? Beleza. Essa propriedade 4 é muito importante, interessante na hora de nós definirmos algumas equações modulares. Outra situação. Em que situação eu vou ter que um módulo é igual a zero? O módulo só vai ser zero, gente, se dentro desse módulo for zero. Se não, não vai ser. Se eu tenho lá módulo de 2x mais 4 igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, só existe uma possibilidade, que o valor que esteja aqui dentro seja o zero. Portanto, para definir o valor disso aqui, é só pegar 2x mais 4 igual a zero e desenvolver essa equação. No caso aqui, uma equação do primeiro grau normal. Isola a variável x e encontra o valor dela. Ok? Então, o que essa propriedade 5 está nos dizendo é que toda vez que eu tiver módulo de alguma coisa igual a zero, isso vai ser verdadeiro se e somente se o valor que estiver aqui dentro for exatamente zero. Se não, não tem como. E aí, como vai ter uma variável envolvida, basta pegar a sentença matemática dentro desse módulo, igual no exemplo que eu acabei de dar, e fazê-la igual a zero. A gente encontra o valor da variável. Outra propriedade, ó. Propriedade 6. Raiz quadrada de x ao quadrado equivale ao próprio módulo desse valor que está sendo elevado ao quadrado aqui. Então, eu tenho um valor elevado ao quadrado, raiz quadrada dele. E isso é igual ao módulo de x. Ok? E essa é uma das razões que faz também com que o valor, mesmo sendo negativo, se torne positivo. Porque quando eu elevo ao quadrado qualquer valor, positivo ou negativo, a resposta é sempre positiva. E aí, quando eu tiro raiz quadrada de algo que eu elevei ao quadrado, ele volta a ser o próprio valor. Então, x ao quadrado, raiz quadrada de x é o próprio x. Ok? Beleza? Então, módulo de x é a definição ali. É igual a módulo de x. Inclusive, gente, aqui é uma curiosidade que ocorre muito. Porque quando eu tenho uma situação assim, ó. Que é muito corriqueiro isso. Vocês aprenderam quando estavam estudando lá. Principalmente estudando a equação de segundo grau. Parecia assim, ó. x ao quadrado igual a 9, por exemplo. Aí, nós aprendemos o seguinte. Ah, esse quadrado vai para lá na forma de raiz. Só que tem que fazer assim, ó. x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Não é assim que vocês aprenderam? Muita gente faz isso, mas nem sabe o porquê que vem isso aqui, ó. Da onde vem isso daqui? Por que que eu coloco mais ou menos raiz quadrada de 9? Por que que esse x ao quadrado vai para lá e ele se torna isso daí? Exatamente por aquela representação. Vocês viram que o x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x ao quadrado? Lembram disso? Na propriedade anterior que a gente explicou. Que x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x ao quadrado? Se é módulo de x ao quadrado, então eu vou ter aqui módulo de x raiz quadrada de 9. E por que que fica mais ou menos raiz quadrada de 9? Exatamente por conta da definição do módulo. Nós vimos que essa resposta vai ser positiva, se aqui for positivo, e essa resposta pode ser negativa, se aqui for negativo. Lembram que o módulo pode ser tanto positivo quanto negativo? O valor que está aqui dentro pode admitir essas duas respostas. Tanto positivo quanto negativo. Então, por isso é que aparece esse mais e menos, por conta da definição de módulo que nós fizemos no início da aula. Só a título de curiosidade aí, para a gente entender de onde vem esse mais ou menos aí. Bom, voltando, mais algumas propriedades aqui, gente. Uma propriedade é a propriedade 7, que é a própria definição. O módulo de um determinado valor, então, nessa ótica de definição, vai sempre admitir dois resultados. Um valor positivo e um valor negativo. Então, existem duas possibilidades para que isso aqui seja verdadeiro. módulo de x igual a a implica em que ou x vale a ou x vale menos a. Está aí o mais ou menos lá quando a gente tira a raiz quadrada. Ok? Então, isso aqui vale ou a ou menos a. Professor, eu sempre vou ter que usar essa ótica? Sempre. Porque essa é a definição de módulo. Se eu tenho que o módulo de alguma coisa é igual a um valor, a um determinado valor, é porque o valor que está dentro desse módulo, o valor que está dentro, ou vai ser igual ao valor ali positivo, ou vai ser igual ao valor ali negativo, o valor que está dentro do módulo. Então, esse cara que está aqui dentro, ele vai ser igual ao a positivo ou ao a negativo. Porque ambos, se estiverem aqui dentro, vai dar a mesma resposta. Ah, não confundam. Eu posso ter módulo de x igual a menos alguma coisa aqui? Vamos colocar aqui menos 3, um exemplo. Eu posso ter uma resposta assim? Não posso, galera. O módulo só admite respostas positivas. Então, ter um módulo com uma igualdade de um valor negativo é um absurdo. Não é possível. Não existe essa possibilidade por conta da própria definição do módulo. O módulo aqui, se ele for positivo, mantém-se a positividade. Se ele for negativo, se o valor do x for negativo, eu tenho que multiplicá-lo por menos. E, ao multiplicar por menos, ele se torna mais. Então, nunca vai dar negativo aqui. Então, isso aqui não existe. Ou o conjunto solução seria conjunto vazio, que é uma forma de nós representarmos isso. Se aparecer lá, determine qual deve ser o valor do módulo de x. Ou qual deve ser o valor de x para que essa igualdade seja verdadeira. Um exemplo. Módulo de x igual a menos 3. Qual deve ser o valor de x para que essa igualdade seja verdadeira? Gente, não existe essa possibilidade. Nunca um módulo vai dar como resultado um número negativo. E eu quero chamar a sua atenção porque, às vezes, o aluno confunde. Aqui não pode ser negativo, mas aqui dentro pode ser negativo. Isso é possível. Isso é possível. certo? Mas, depois da igualdade, o valor ser, a resposta ser negativa, não é possível. Porque, a partir do momento que eu coloco isso em módulo, a resposta vai ficar positiva. Isso aqui é verdadeiro. Módulo de menos 3 igual a 3. Isso é verdadeiro. Tá? Então, dentro do módulo, pode ser negativo, professor? Pode. O que não pode é o resultado, depois da igualdade. Beleza? Essa confusão aqui ocorre muito, viu, gente? É acostumado ver aluno se confundindo com isso aí. Beleza. Outra propriedade. Se eu tenho que um módulo de um determinado valor ou uma sentença é igual ao módulo de outro valor ou outra sentença, só existe uma possibilidade para isso ser verdadeiro. Que os valores que estão dentro desses módulos sejam iguais. Então, eu posso ter uma sentença aqui, tipo assim, é 2x mais 3 igual a x mais 5. Um exemplo. Eu tenho isso aqui. 2x mais 3 igual a x mais 5. Para que isso seja verdadeiro, e eu estou dizendo, quando eu expresso uma igualdade numa equação, o que é uma equação? Uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. Então, a variável aqui, no caso, é o x. Só que isso aqui passa a ser chamado de equação modular. Porque eu tenho uma igualdade, uma sentença matemática e está expressa por módulo. Então, por isso, equação modular. A gente vai falar daqui a pouco de forma mais precisa sobre isso. Se eu tenho que essa equação aqui, essa sentença, é igual a essa, só existe uma possibilidade disso ser verdadeiro. Que 2x mais 3 seja igual a x mais 5. Aí, entra a definição de módulo. Lembram que tem que ser igual ao valor positivo e igual ao valor negativo? Então, essa aqui é uma possibilidade. E a outra possibilidade é que 2x mais 3 seja igual ao oposto disso daqui. Como que é o oposto? É quando eu troco o sinal. O mais fica menos, o menos fica mais. Então, vai ficar menos x, menos 5. Então, são duas possibilidades somente. E a gente vai estar trabalhando isso aí na equação modular. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui agora é que, ao dizermos que um módulo é igual ao outro módulo, eu quero dizer que os valores que estão dentro do primeiro módulo é igual aos valores que estão dentro do outro módulo. Tanto mantendo o mesmo sinal quanto trabalhando com os sinais contrários. Beleza? Bom, próxima propriedade. Módulo de x igual a a. Se o módulo de x é igual a a, o módulo ao quadrado também é igual a a ao quadrado. Se eu elevar isso aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado, a sentença continua sendo verdadeira. Como o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, então, eu tenho esse resultado final aqui. Tranquilo? Beleza! E a última propriedade aí? A propriedade 10 é que se dois módulos também são iguais, eu posso elevar ambos ao quadrado e aí eu já desapareço com a barrinha de módulo e eu tenho duas operações ao quadrado, ambas, uma de cada lado. Tranquilo? Beleza? Então, essas aqui são as principais propriedades que envolvem módulo aí. Agora sim, vamos falar de equações modulares. O que são as equações modulares, professor? Toda a equação que contiver a incógnita em um módulo num dos membros, tanto faz, da esquerda ou da direita, será chamada de equação modular. Exemplo. Olha só. Eu tenho aqui uma sentença matemática, x ao quadrado menos 5x. Observe que ela está em módulo. Isso aqui passa a ser uma equação por quê? Porque apresentou um sinal de igualdade. Então, eu tenho uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável que, nesse caso, é a letra x. Então, isso aqui passa a ser chamada de equação e ela é modular porque no membro da esquerda está entre módulo. Beleza? Um outro exemplo. Módulo de x mais 8 igual a módulo de x ao quadrado menos 3. Isso aqui é um outro exemplo também de uma equação modular. Bom, agora que a gente já sabe o que é uma equação modular, vamos aprender como se resolve uma equação modular. Resolver a equação modular módulo de x menos 6 igual a módulo de 3 menos 2x. Observem o seguinte, gente. Nós temos que analisar dois casos. Isso sempre, sempre por conta da definição. Lembram lá? A definição dizia módulo de x é igual a x cx maior ou igual a zero e módulo de x é igual a menos x cx menor que zero. Isso aqui tem que ficar muito claro para você, empresário, do concurseiro. É com base nesse conceito que a gente faz essa análise aqui. Beleza? Então, se eu tenho que o módulo de um é igual ao módulo do outro, eu vou trabalhar duas hipóteses. Uma resposta mantendo o mesmo valor que está lá dentro e na segunda hipótese fazendo o oposto, que é trocando o sinal. Então, vamos ver como que fica na prática isso daí. Então, o primeiro caso, a primeira possibilidade que nós vamos trabalhar vai ser o seguinte. Nós vamos pegar no primeiro caso, vou voltar aqui, no primeiro caso, eu vou pegar que esse cara aqui é exatamente igual ao valor que está ali dentro. Olha só, x menos 6 é igual a 3 menos 2x. Observe que eu conservei o mesmo sinal, o 3 positivo, o 2 negativo. E no segundo caso, que seria a segunda hipótese nossa, é fazendo o oposto. O que é o oposto? O que é positivo passa a ser negativo, o que é negativo passa a ser positivo. Então, eu coloquei aqui menos o valor que está dentro do módulo. Então, esse 3 vai passar a ser negativo e esse 2 que é negativo ao fazer jogo de sinal, ele vai passar a ser positivo. Eu vou inverter. Então, nós vamos trabalhar essas duas ideias e ambas as respostas, tanto do primeiro quanto do segundo caso, farão parte do conjunto solução. Ok? A solução para essa equação aqui vai ser um conjunto de respostas do caso 1 mais o caso 2. Beleza? Vamos lá, então, resolvendo o caso 1. Então, o caso 1 nosso é que x menos 6 é igual a 3 menos 2x. Beleza? A primeira hipótese é essa. Eles são exatamente iguais, mantendo o mesmo sinal que está apresentado dentro do módulo. Agora, aqui é só uma questão de álgebra, isolar a variável. O que não tem a variável fica para o outro lado. Lembrando, aquelas regras todas de equação. Trocou de lado, troca o sinal, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Aquelas regras de praxe. Então, eu tenho aqui o menos 2 vem para cá, mais 2. E eu tenho aqui o 6, eu passei para lá, ele vai positivo. 1 mais 2, eu tenho 3x. 6 mais 3, eu tenho 9. O que eu faço com esse cara que está multiplicando? Vai dividindo. E aí, 9 dividido por 3, eu vou ter exatamente 3. Beleza. Essa é uma possibilidade, é uma das alternativas de respostas que eu tenho. Agora, eu tenho que verificar outras respostas, que seria o segundo caso. Então, vamos para o segundo caso agora. Resolvendo o segundo caso. Então, eu tenho aqui, vou pegá-lo. Resolvendo o segundo caso. x menos 6 é igual agora o oposto do que eu tinha. Então, vai ficar bem assim. x menos 6 é igual a menos 3 menos 2x. Eu coloquei entre parênteses, obviamente, só para que você entenda aonde que está ocorrendo a mudança. mas se você já captou que é só trocar o sinal, você pode fazer direto. O 3 está positivo, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 3. O 2 é negativo, vai ficar positivo, porque menos com menos é mais. Beleza? Bom, agora, para não precisar ficar multiplicando por menos 1, eu vou fazer o inverso. ao invés de trazer o 2 para a esquerda, eu vou levar o x para a direita. Professor, eu posso fazer isso? Pode. O que você tem que fazer é isolar a variável. Se você vai isolar a variável do lado esquerdo ou do lado direito, não importa. Você só tem que isolar essa variável. O lado, você que escolhe. Mas, se você quiser trazer o 2 para cá, não tem problema. Ele vai ficar negativo, depois você multiplica por menos 1, aquela mesma regrinha de equação normal. ok? Então, eu vou ter aqui, ó, menos 6, o 3 vem para cá, vem positivo, o 2 já está do lado de lá, continua, e esse x, que é positivo, vai para lá, negativo. Então, eu fiquei aqui com menos 6, mais 3. Sinais diferentes, qual é a regra? Subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 6 com 3, menos 3. 2x tira x, fica x. Pronto, está aqui, ó. Conclusão, quanto que vale x? x vale menos 3. Bom, professor, mas no anterior, eu tinha encontrado que x é igual a 3. Então, a resposta vai ser o quê? Menos 3, e 3. eu tenho duas possibilidades de resposta para o x. O conjunto, solução disso daqui é um conjunto de dois valores, ou o x pode ser menos 3, ou o x pode ser 3, que essa igualdade continua sendo verdadeira. Beleza? Tranquilo, hein? Vamos ver uma outra equação, agora não mais do primeiro grau. vamos ver um outro formato. Eu tenho agora a seguinte situação aqui, x ao quadrado menos 5x igual a 6. É uma equação modular, professor? É. É uma sentença matemática, observem, eu tenho aqui uma diferença, expressa por um sinal de igualdade, contém a variável que é o x e ela está expressa em módulo. Então, é uma equação modular. Beleza. Qual é o conjunto solução dessa equação modular? Bom, aquela mesma situação. De acordo com a definição de módulo, eu tenho que o cara que está aqui dentro vai ser igual ao valor que estiver aqui, tanto positivo quanto negativo. negativo. Então, eu sempre tenho que verificar essas duas possibilidades. Ele vai ser igual ao próprio valor e ele vai ser igual ao oposto do valor. Beleza? Então, vamos lá. Fazendo os dois casos, o primeiro caso seria ele igual a 6 e o segundo caso seria fazendo igual a menos 6. Ah, professor, é muito simples. É isso mesmo. pega o cara que está aqui dentro do módulo igual ao valor que está lá mantendo o mesmo sinal e depois a gente inverte. Só que observem que ao fazer isso, quando eu coloquei o oposto, o módulo não aparece mais. Porque se eu colocar módulo aqui, isso aqui é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo. Não pode ser igual a menos 6. Só que eu já tirei ele do módulo. Então, quando eu retiro do módulo, eu estou dizendo que o cara que está dentro vai ser igual ao valor que está aqui e o cara que está dentro vai ser igual ao oposto do valor que estiver aqui. Sempre essa ideia. Positivo, negativo. Beleza? Vamos resolver os dois casos aqui. Resolvendo o primeiro caso, que seria x ao quadrado menos 5x igual a 6. Bom, galera, aqui é uma equação que vai culminar em uma equação do segundo grau. Trazendo o 6 para o lado de cá, eu vou ter x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Equação do segundo grau. Aí, como que eu resolvo, professor? Você vai fazer da forma que você tiver mais segurança. Você pode fazer usando a fórmula de Bhaskara, acha delta, depois vai achar x1 e x2 ou você pode fazer usando a regra da soma e produto. Pela soma e produto, você vai encontrar dois valores que multiplicados é igual ao coeficiente c e cuja soma é o oposto de b. Professor, eu não lembro mais como é que faz isso. Nós já demos aula sobre função do segundo grau. Então, eu recomendo você assistir a aulinha de função do segundo grau para recordar como que faz isso. Resolver por soma e produto é um atalho bem bacana que nos remete lá na frente com bastante segurança até. Então, eu vou fazer por soma e produto. Eu preciso de dois valores que multiplicados sejam igual a menos 6 e cuja soma seja o oposto de b. Quem é o b? O b é o menos 5. Quem é o c? o c é menos 6. Então, dois números que multiplicados dá menos 6, tá? Dois números que multiplicados dá menos 6. Seria 6 vezes menos 1 e seria 2 vezes menos 3 ou o inverso, menos 2 vezes 3 também daria isso. Só que, veja bem, eu não posso pensar só na multiplicação, eu tenho que pensar na soma também, porque a soma tem que dar o oposto de b. E o oposto de b, que é menos 5, é mais 5. Então, a soma tem que dar mais 5. E se eu somar 2 com menos 3, não vai dar 5 positivo. Então, essa possibilidade de ser 2 e ser 3 tá descartada. Só me resta a possibilidade de um ser 6 e o outro ser 1. porque 6 vezes menos 1 é menos 6. E a soma de 6 com menos 1 dá 5 positivo. Então, eu sei que uma resposta vai ser 6. Então, eu vou dizer aqui, x1 igual a menos 1 e x2 igual a 6. Beleza? Duas respostas. Esse é o primeiro caso. Agora, vamos resolver o segundo caso. o que é o segundo caso agora? O segundo caso, nós temos o valor negativo. x ao quadrado menos 5x igual a menos 6. Beleza, vamos lá? x ao quadrado menos 5x igual a menos 6. Vou resolver do mesmo jeito. O 6 eu vou trazer para cá e eu vou ter x ao quadrado menos 5x menos 6 vem para cá mais 6 igual a 0. Observe, outra equação do segundo grau. Professor, é parecida com a anterior. É parecida, não é igual. Olha só, aqui eu tinha menos 6, agora eu tenho mais 6. Beleza? A mesma ideia. Ou faz por Bhaskara ou faz por soma e produto. Então, agora eu tenho que o c é igual a 6 e o B é igual a menos 5. De acordo com a regra de soma e produto, o produto tem que ser igual ao coeficiente C, que é 6, e a soma tem que ser igual ao oposto de B. Agora, eu vou ter um porém. Se eu pegar 1 vezes 6 ou pegar menos 1 vezes menos 6, em ambas as situações dá 6. Porque mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Porém, ao somar 6 com 1 dá 7, não dá 5. E a soma tem que ser o oposto de B. Ao somar menos 6 com menos 1 dá menos 7. Então, o 6 e o 1 está descartado para esse caso. Não serve. Qual outra possibilidade de ter como resposta 6 numa multiplicação? Ou eu pego o 2 vezes o 3 ou eu pego menos 2 vezes menos 3. Se eu multiplico 2 vezes 3 é 6. Se eu multiplico menos 2 vezes menos 3 também dá 6. Então, na multiplicação, ambos são aceitos. Porém, quando eu vou trabalhar a soma, a soma tem que dar 5 positivo. E menos 2 com menos 3 é menos 5, não é mais 5. Então, o menos 2 e o menos 3 está descartado. Conclusão, a resposta para essa alternativa é x1 igual a 2, x2 igual a 3. Então, observem que eu encontrei quatro soluções para essa situação aqui. Ou eu tenho x igual a menos 1, ou eu tenho x igual a 6, ou eu tenho x igual a 2, ou eu tenho x igual a 3. Ambas as respostas satisfazem aquela igualdade. Qualquer um desses valores que nós substituirmos no lugar do x, aquela resposta será verdadeira, será válida. Beleza? Então, assim que nós vamos resolver uma equação modular. Porque o que é resolver uma equação? Resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita envolvida nessa equação que satisfaça aquela igualdade. Então, quando o exercício pede para resolver ou quando ele pede para nós encontrarmos o conjunto solução, é nada mais, nada menos do que encontrar o valor de x que satisfaz essa igualdade. Tranquilo? Belezinha? Então, está aqui. Vocês observem que tem um cuidado básico para se tomar quando se trata de uma equação modular, que é algo que vocês vão enfrentar com uma certa frequência. Quando for cobrado esse assunto, geralmente, a equação modular é o que é mais cobrado. E aí, a situação é muito básica. Basta pegar o valor que está dentro do módulo, fazer ele igual ao valor que está após a igualdade e depois, num segundo momento, igual ao oposto do valor que estiver depois da igualdade. Sempre assim. Tranquilo? Bom, vamos ver na prática como que isso funciona. Alguns exercícios que já foram cobrados. Qual a solução da equação? Módulo de 2x menos 1 igual a menos 5. E aí, galera? Alternativa A, B, C, D ou não existe? Qual seria a resposta? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Veja bem, gente, essa questão é uma questão que você nem precisa perder tempo. Por quê? Nós temos que o módulo de qualquer coisa, o módulo de qualquer coisa, eu coloquei x porque esse x representa um valor único ou uma sentença matemática. Ok? O valor do módulo de qualquer coisa vai ser sempre uma resposta positiva. Sempre uma resposta positiva. Então, a partir do momento que eu tenho aqui que módulo de 2x menos 1 é igual a menos 5, isso aqui passa a ser um absurdo. Não pode ocorrer isso no módulo. Não existe nenhum valor para x que vai fazer com que esse resultado seja negativo. Então, nem preciso perder tempo calculando isso. Eu já sei que a resposta correta é a alternativa E. E essa conclusão é simplesmente pela própria definição. O valor em módulo de qualquer coisa vai ser sempre positiva. Ok? Nunca negativo ali. e aquele lance que eu falei, gente. Não confundam o ser negativo após a igualdade com o ser negativo dentro do módulo. Aqui dentro do módulo pode ser negativo sem nenhum problema. O que não pode ser é depois da igualdade. Tranquilo? Volto a reforçar para não confundir isso, galera. Beleza. Mais um caso. sejam as funções reais definidas por f de x igual x ao quadrado menos 6x menos 3 e g de x igual a menos x mais 3 o número de soluções reais para a equação f de x igual a g de x é. E aí eu tenho aqui as alternativas. mais uma vez peço para dar uma pausa no vídeo tenta fazer na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Galera o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para achar o valor de x? É essa a nossa proposta? Não. A proposta não é encontrar o valor de x a proposta é encontrar quantas soluções existem. Então eu posso estar diante de uma situação que tem uma solução duas, três, quatro posso ter um conjunto de soluções. Ok? Então a pergunta não é qual é a solução mas quantas soluções existem. Beleza. Então vamos lá. Ele está dizendo que f de x é igual a g de x. Ok? Essa é a proposta. Quantas soluções existem para que isso seja verdadeiro? Vamos substituir aqui quem é a função f e quem é a função g. A função f é módulo de x ao quadrado menos 6x menos 3 igual a função g que é igual a menos x mais 3. Bom, se é verdade isso daqui eu posso de forma organizar essa equação por exemplo deixar o módulo de um lado e passar esse 3 para o outro lado. Então assim como eu subtraí aqui eu posso passar para lá então vai ficar bem assim. módulo de x ao quadrado menos 6x é igual a menos x mais 3 que é esse 3 aqui e agora esse menos 3 indo para o outro lado eu tenho mais 3 para lá menos vai para lá mais. Tranquilo? Entenderam o que eu fiz até agora? Beleza. Vou repetir módulo de x ao quadrado menos 6x isso vai ser igual a menos x mais 6 beleza? 3 mais 3 6 então agora eu reorganizei essa igualdade dessas funções e cheguei nessa conclusão aqui que módulo de x ao quadrado menos 6x é igual a menos x mais 6 agora a partir daqui eu vou desenvolver como que eu resolvo isso aqui? Eu tenho aqui uma equação modular onde eu tenho um módulo de um lado e do outro lado eu tenho uma sentença matemática uma expressão aberta normal e para resolver isso de acordo com o conceito eu tenho que pegar o cara que está dentro do módulo e fazer ele exatamente igual ao valor que está aqui do outro lado da igualdade e no segundo momento eu pego o cara do módulo e faço ele igual ao oposto que está do outro lado da igualdade então são duas situações vou fazer primeiro essa situação que é ele igual do jeito que está aqui então eu vou ter bem assim eu vou ter módulo de x ao quadrado menos 6x desculpa já vou tirar do módulo x ao quadrado menos 6x igual exatamente do mesmo valor que está aqui menos x mais 6 tranquilo e vou desenvolver isso aqui como que eu desenvolvo trago tudo para cá porque eu sei que vou ter uma equação de segundo grau x ao quadrado menos 6x menos x vem para cá mais x menos 6 igual a 0 continuando eu vou ter x ao quadrado menos 6 mais x vai dar menos 5x menos 6 igual a 0 daqui para frente resolve-se como equação de segundo grau báscara ou soma e produto nós até já fizemos no exemplo anterior esse mesmo resultado x ao quadrado menos 5 menos 6 dois números que multiplicados dá menos 6 e cuja soma dá 5 positivo porque é o oposto de b então eu já vi que uma das respostas é menos 1 e que a outra resposta é 6 então eu tenho para essa solução para a solução desta equação duas formas de chegar na resposta beleza agora eu vou fazer a segunda parte que é mudar o sinal dos valores que estão após a igualdade ou seja fazer o oposto delas então aonde é negativo fica positivo e aonde é positivo fica negativo então vou repetir x ao quadrado menos 6 agora eu vou inverter o sinal é aquele lance que eu falei depois que você vai pegando a habilidade você pode já ir avançando de forma mais direta não precisa fazer mais passo a passo você já sabe que é o oposto e que você tem que trocar o sinal então menos x vai ficar x positivo e o mais 6 vai ficar menos 6 agora daqui pra frente eu desenvolvo a equação normal vou trazer tudo para um lado só então eu vou ter x ao quadrado menos 6 mais x vem pra cá menos x o menos 6 vem pra cá mais 6 igual a 0 beleza? bom fazendo a soma desses termos semelhantes menos 6 com menos 1 vai dar menos 7 então eu vou ter x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0 beleza? mais uma vez uma equação do segundo grau faz por Bhaskara aplicando aquela formulazinha ou faz por soma e produto por soma e produto dois valores que multiplicados dá 6 e cuja soma é o oposto de B qual é o coeficiente C? 6 então dois números que multiplicados dá 6 então eu tenho 1 e 6 e 2 e 3 certo? e a soma dá o oposto de B quem é B? menos 7 qual é o oposto de menos 7? mais 7 2 mais 3 são 5 então já está fora de cogitação ser 2 e 3 só me resta a alternativa 1 e 6 1 vezes 6 são 6 e 1 mais 6 são 7 então está aqui encontrei os dois valores 1 e 6 veja bem qual era a pergunta o número de soluções reais para a para a equação F de X igual a G de X veja bem gente aqui alguns alunos nessa questão acabaram bugando a cabeça aí porque já que eu encontrei duas aqui encontrei duas aqui então eu tenho quatro soluções não por quê? porque observe que uma das soluções aqui são exatamente iguais olha aqui ó 6 e 6 então eu não posso contabilizar isso duplamente é uma única vez elas são iguais 6 satisfez tanto este quanto aquele caso mas é uma única resposta então na verdade eu vou ter uma solução que seria o menos 1 outra solução que é o 1 e a outra solução que é o 6 portanto eu tenho 3 soluções resposta alternativa A beleza? muita gente acabou marcando a alternativa B 4 soluções e aí acabou errando então a gente tem que fazer essa análise depois as respostas que eu encontrei são iguais? se elas são iguais eu conto uma única vez não posso contar duas vezes ok? e aí eu tenho somente 3 soluções para esse caso aqui beleza? então está aí resposta 3 soluções na verdade eu não precisava elencar quais são elas nós fizemos porque a gente precisava contar mas não para descobrir quais eram a não ser que o exercício perguntasse quais são as soluções ok? vamos para mais um caso aqui esse caso aqui envolve conhecimento até um pouco na área de trigonometria e é bom que a gente trabalhe também essa ideia caiu no concurso para técnico em radiologia promovido pela banca CETRO é correto afirmar que a soma das soluções da equação módulo de seno de x igual a 0,5 sendo que x é um valor compreendido entre 0 e 2π é igual a então eu tenho aqui as alternativas de resposta então mais uma vez aí para pensa um pouquinho tenta encontrar a solução na sequência acompanha a resolução vamos lá galera olha só para nós resolvermos isso como eu falei para vocês a gente precisa ter um certo conhecimento de trigonometria aí veja bem em que situação aqui é seno de x em que situação eu tenho o seno de um determinado valor que me dá como resposta 0,5 lembrando que 0,5 é meio que pode ser representado por 1 sobre 2 também em qual situação o seno tem como resposta meio quando porque aqui é seno e esse x representa um ângulo tá quando esse ângulo quando x for igual a 60 graus então se x for igual a 60 eu tenho uma situação em que o seno de 60 é meio é desculpa seno de 60 não seno de 30 confundi com cosseno aqui seno de 30 então em que situação o seno de um determinado ângulo é igual a 1 sobre 2 quando esse ângulo for exatamente igual a 30 graus beleza então pra essa situação eu tenho uma resposta meio mas peraí professor só quando for 30 que o seno é igual a meio não aí a gente tem que lembrar lá do ciclo trigonométrico tá eu tenho uma circunferência essa circunferência é dividida em 4 partes chamadas de quadrantes certo eu tenho aqui o primeiro quadrante eu tenho aqui o segundo quadrante eu tenho aqui o terceiro quadrante e tenho aqui o quarto quadrante beleza são 4 partes chamadas de quadrante o seno ele tem 30 graus no primeiro quadrante porque assim começa aqui do zero e dá a volta que é 90 aqui é 180 aqui é 270 e aí fechando eu tenho 360 graus que é uma volta completa ok e aí a gente sabe que o seno de 30 graus tá aqui 30 graus vale meio tranquilo? bom mas é só aqui que o seno vale meio? não se você traçar aqui paralelo a esse eixo horizontal se você traçar aqui paralelo a esse eixo horizontal você vai ter aqui ó exatamente aqui também vai ser 30 ó e esse ângulo aqui todinho vale 150 graus e aí você traça aqui ó na verdade a continuidade desse ó aqui eu tenho 210 graus se eu traçar agora paralelo ao eixo y a ordenada aqui também e vai ser aqui também ó aqui eu tenho exatamente 330 graus então observe que nessas três situações ó 210 330 nessas quatro situações 30 150 210 e 330 o valor do seno vai ser o mesmo qual que é a diferença que no primeiro e no segundo quadrante ele é positivo e no terceiro e no quarto quadrante que estão do lado abaixo aqui ele é negativo mas o valor absoluto 30 é o mesmo tá vai ser o mesmo meio tá o valor absoluto meio só que aqui vai ser meio positivo aqui é meio positivo aqui é meio negativo e aqui é meio negativo mas ambos dão meio a diferença é que um é positivo o outro é negativo só que essa diferença não interfere na nossa análise por quê? porque está em módulo está em módulo beleza? agora o que que ele falou é correto afirmar que a soma das soluções da equação veja bem gente o que eu fiz aqui foi mostrar pra vocês em que situação o seno vale meio então ele vale meio quando o ângulo for 30 quando o ângulo for 150 quando o ângulo for 210 e quando o ângulo for 330 em módulo então tanto faz ser positivo ou negativo a resposta vai ser a mesma meio tranquilo? e o que ele pergunta aqui é a soma dessas soluções eu tenho quatro soluções 30 150 210 e 330 só que eu tenho um outro porém aqui está dado em radianos as alternativas estão dadas em radianos e aí eu tenho que saber o seguinte pi é a nossa referência de ângulos em radiano e pi vale quanto gente? 180 graus ou você ou você transforma 30 150 250 210 330 para radiano fazendo uma regrinha de 3 tipo pi está para 180 x está para 30 pi está para 180 x está para 150 pi está para 180 x está para 210 pi está para 180 x está para 330 multiplica cruzado você vai encontrar o valor desse ângulo em radiano beleza? então é regrinha de 3 para fazer essa transformação mas vai te dar um certo trabalho qual seria a outra forma de nós fazermos isso? já que eu conheço todos os ângulos em graus eu vou somar ó 30 é um ângulo 150 é outro ângulo 210 é outro ângulo 330 é outro ângulo vamos somar tudo isso aqui eu vou ter 0 3 e 5 8 8 com 9 9 com 3 12 vai 1 1 com 1 2 com 2 4 4 com 3 7 720 720 720 graus é a soma de 30 com 150 com 210 com 330 então se a pergunta aqui fosse qual a soma em graus e ele tivesse dado em graus a minha resposta seria 720 graus só que a minha resposta está em radianos e aí você observa uma coisa todas as alternativas de resposta gente ó todas as alternativas de resposta pi igual a 180 todas as alternativas de resposta elas são inteiras ou é pi ou é 2 ou é 3 ou é 4 ou é 5 como pi vale 180 qual desses valores eu tenho que multiplicar para dar 720 é simples é só nós pegarmos 720 que é a soma de todos eles 720 e fazermos a divisão por 180 vou fazer essa divisão simplifico 0 com 0 ficou 72 dividido por 18 qual o número que multiplicado por 18 dá 72 4 4 vezes 18 72 72 tira 72 0 então resposta 4 4 pronto cheguei na alternativa tranquilo então o que eu queria que você entendesse aqui é o seguinte que ele nos deu módulo do seno de um determinado ângulo x representa um ângulo e o valor desse seno é meio então o que você tem que pensar em que situação eu tenho um seno valendo 0,5 valendo meio ah quando o ângulo for 30 graus eu tenho meio mas é só 30 não por que? porque é um ciclo trigonométrico o essa essa situação ela se repete no primeiro se repete no segundo se repete no terceiro e se repete no quarto então eu tenho quatro situações quatro situações aonde eu vou ter um seno valendo meio em módulo aqui vai valer meio aqui vai valer meio aqui vai valer meio aqui vai valer meio porque o valor deles são iguais a diferença daqui pra cá é só o sinal mas como está em módulo ambos serão positivos então eu vou ter quatro respostas possíveis como a pergunta é a soma disso a soma dessas soluções qual deve ser o valor de x a deve ser 30 deve ser 150 deve ser 210 e deve ser 330 somando tudo isso dá 720 se fossem graus mas como ele deu a resposta em radianos eu tenho que converter esse camarada aqui aí você pergunta professor mas e se ao invés de dar número inteiro tivesse aqui um número fracionário e agora gente você pode fazer uma regra de 3 eu optei em dividir direto mas a forma de transformação é essa vou fazer aqui você encontrou em graus correto 720 essa é a soma de todas as possibilidades então regrinha de 3 x x não pi radianos equivale a 180 graus x equivale a 720 que é o valor que nós encontramos aí o valor que você encontra lá é o valor que você vai colocar aqui e aí você vai multiplicar cruzado então eu vou ter 180 vezes x igual a 720 vezes pi e aí o 180 está multiplicando eu passo ele dividindo por isso que ficou 720 dividido por 180 e aí ao fazer essa divisão eu encontrei que é 4 como tem o pi 4 pi então está aqui a resposta beleza então é uma regrinha de 3 que a gente usa para fazer essa conversão pode acontecer dessa divisão não ser uma divisão exata e aí eu só simplifico e aí eu vou ter uma fração como resposta certo mas é assim que nós fazemos a conversão de graus para radiano e de radiano para graus tanto faz fazendo uma regrinha de 3 usa como parâmetro sempre pi igual a 180 beleza pi radianos equivale a 180 graus e aí é só fazer a regrinha de 3 beleza e aí chegamos na resposta 4 galera essa é uma ideia básica para nós entendermos o que é módulo né é o aquilo que é mais cobrado é essa parte aí beleza e assim chegamos ao final da nossa aula galera quero dar um abraço muito forte em vocês dizer para você continua não desista é uma caminhada difícil mas é possível porque Deus está contigo nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus porque só ele nos dá a certeza de estarmos aqui um beijo forte no seu coração e até a próxima tchau galera clic clack Tchau.